Quando você liga o telefone de emergências 193, você tem a garantia de um atendimento rápido, seguro e eficiente. Profissionais treinados para vencer qualquer obstáculo, seja na água, fogo, terra e ar. Todos os dias, o dia todo, 24 horas por dia, protegendo vidas, bens e o meio ambiente. Por isso, não desperdice todo esse profissionalismo de quem se preocupa com você. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Há mais de um século salvando vidas.